Como é que você foi parar no Mônaco? Eu acho que um pouco de sorte, um pouco da história que eu tive o privilégio de construir com o Red Bull Bragantino, porque a Red Bull me deu a oportunidade de construir futebol no Brasil de uma maneira estruturada e organizada, com planejamento, com processo, com metas de médio prazo, ter tempo para construir as metas de longo prazo. Então, por algum tempo, acho que foi uma ilha no futebol brasileiro, talvez ainda seja um pouco. Eu acho que é bom ver que novas ilhas estão surgindo. Eu já vinha tendo a oportunidade de participar de alguns processos seletivos para clubes de fora do Brasil, por essas características. E aí o Mônaco foi uma questão de o Paul Mitchell, que era o diretor esportivo do Mônaco, pelos três anos anteriores à minha chegada. Havia trabalhado no Red Bull Leipzig, então nós tivemos contato. Ele me conhecia profissionalmente e pessoalmente um pouco, porque os clubes têm essa interação. E aí ele sugeriu para o presidente do clube o meu nome como uma das opções para substituí-lo. E aí um processo de entrevistas, de apresentar ideias, plano, como que funcionaria. O Mônaco é um sistema com dois clubes. Nós temos o Circle Bruges na Bélgica também, que operam da mesma maneira, integrados. E aí eu tive o privilégio de receber o convite do nosso presidente há um ano, vivendo essa experiência pessoal e profissional muito bacana, muito especial. Alguns anos antes de você sair, você recebe uma proposta daquele que talvez seja um dos clubes mais estruturados, dos grandes clubes brasileiros, que foi o Palmeiras. E a gente sabe que a estrutura que o Palmeiras tem hoje é uma estrutura, de fato, de primeiro mundo, é um negócio muito organizado e tudo mais. O que não o tira do contexto do futebol brasileiro, que é um clube com 14 títulos em 10 anos, teve seu CT invadido há dois, três dias por membros de uma torcida organizada. O quanto, naquele momento... E eu lembro até da gente comentar, quando você disse não, eu me lembro de ter comentado em alguma das mesas dos programas, eu falei, cara, quem que tem uma carreira já provavelmente traçada para ir trabalhar? Eu achava naquela época no Leipzig, né? Ou, sei lá, na Áustria, enfim. Quem que tem essa carreira vai abrir mão de um negócio desse para trabalhar num clube de futebol brasileiro que, você sabe, por mais que ele seja organizado, uma pressão como essa, ela é capaz, de repente, de fazer um dirigente te mandar embora e tudo mais. Eu queria saber o quanto isso espele de você qualquer ideia de poder trabalhar num grande clube do futebol brasileiro, mas, ao mesmo tempo, o quanto não te seduz, e aparentemente não te seduz, a coisa de virar um ídolo do esporte, né? Porque a gente já viu outros caras, diretores, dirigentes, virarem ídolos do esporte, sendo presidente, sendo diretor de futebol e tudo mais. O quanto tem de peso dessas duas coisas nas suas decisões profissionais? Cara, primeiro, para mim, se o ídolo é o dirigente, nós estamos com um problema sério. Assim, a primeira reflexão. Você não mostra aquela apresentação de dirigente, assim, recebendo a camisa 10. Quando o primeiro faz a apresentação, assim, ó, você está com a 10 e a faixa do mono, porque eu fiquei pensando na hora, falei, cara, isso é um problema sério. Se nós vamos para uma Champions League e a 10 e a faixa está comigo, nós estamos com um problema muito sério. Eu não acredito nessa supervalorização dos dirigentes, eu não acredito mesmo, eu não acredito que dirigente ganhe campeonato ou ganhe jogo. Eu acho que o papel nosso é criar o ambiente, é criar as condições. O esporte de alto rendimento é para o atleta, o atleta precisa ser o centro disso e a gente precisa cobrá-lo mais para assumir essa posição. Com relação ao ponto que você tocou hoje, assim, ó, eu não trocaria o Red Bull Bragantino naquele momento por nenhum clube brasileiro, porque o Red Bull Bragantino proporcionava para mim tudo o que eu acredito, todo o suporte e confiança, proporcionou para mim a confiança de fazer o processo com o Bragantino, que não foi um processo fácil, um processo que demorou aí de seis meses a um ano para conseguir viabilizar. Não existia a lei da SAF quando nós fizemos, então juridicamente foi um desafio muito maior do que depois. Então, assim, não seria justo nem correto da minha parte trocar o Red Bull Bragantino por qualquer outro clube brasileiro, passar a competir com o Bragantino nesse ambiente, passar a gerar um desequilíbrio para a Red Bull, que nunca foi o meu objetivo. E a ida para o Mônaco é realmente porque é algo que eu nunca imaginei que pudesse aparecer na minha carreira. Então, quando vem a proposta de um clube como o Mônaco, podendo dirigir dois clubes europeus numa plataforma que eu acredito, aí de fato foi algo que eu não consegui administrar e dizer não, não vou, vou ficar. E depois de um ano, assim, convencido de que foi a decisão certa, eu acho que para mim, pessoalmente, profissionalmente, tem sido uma experiência que me torna um profissional melhor. Você falou do presidente e desse contato. Ele é uma figura muito controversa, uma figura, o Dmitry Rybolovlev, né? Falei certo? É uma figura com acusações sérias. Eu não vou, obviamente, te perguntar sobre nada disso, que não é problema seu, é problema dele. Mas eu queria saber como que é o contato dele, até pela curiosidade mesmo de saber como que são essas... Quais são as participações desses magnatas, né? Sejam eles russos, ucranianos, os sheikers, no dia a dia do clube. No caso dele especificamente, é um contato constante com você? É uma coisa mais distante? Como é que funciona? Não, é um contato próximo. O Dmitry é um homem bem sucedido nos negócios que construiu durante sua trajetória. Tem uma visão empresarial de negócio muito clara, tem uma visão muito clara do que ele quer para o clube. E tem sido muito presente, tanto em jogos em casa quanto fora. Jogos treino agora de pré-temporada, ele teve conosco em duas, três situações. Eu falo com ele pelo menos uma vez por semana, principalmente nesse momento do mercado, tudo o que nós estamos fazendo, as decisões, investimento. Eu sempre agi dessa forma, eu procuro sempre validar, porque no fundo ele é o dono do clube. Mas ele trata como um negócio ou é um prazer? Como é que você vê? Os dois, assim, porque ele tem a ambição de ser muito competitivo. O Mônaco foi um clube que investiu muito na chegada dele lá atrás. James Rodrigues, Falcão Garcia, sai da segunda divisão, campeão francês, quando o Mbappé sobe da base para o profissional. E aí logo em seguida... Ele está há quantos anos no clube? 12 anos. E aí logo em seguida entram as regulamentações financeiras. Financial Fair Play, nós temos um órgão financeiro na França, que é a DNCG. Então a gente trabalha no equilíbrio entre fazer com que todos os regulamentos financeiros sejam cumpridos e respeitados. O Mônaco nunca teve nenhum tipo de sanção. E que a gente consiga entregar a ambição esportiva que ele tem e que o clube tem naturalmente. E esse trabalho como gestor, ele também não é fácil. Porque muitas vezes você tem que escolher onde vai o investimento, você tem que escolher qual jogador que vai ser vendido para poder equilibrar esse ambiente. Então, e todas essas discussões passam na relação com ele também, né? Ainda é muito diferente o nível de profissionalismo do jogador europeu na comparação com o brasileiro? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Eu diria que o foco com o desenvolvimento profissional, pelo menos o do ambiente que eu estou no Mônaco, ele é muito mais avançado do que a média geral do futebol brasileiro. Então, eu acho que... Na prática, de que maneira? Menos preocupado com o Instagram, menos preocupado com promoção pessoal, mais preocupado em aprender o jogo, mais preocupado com o cuidado com o próprio corpo, porque entendem a exigência física do jogo de hoje, mais comprometidos com aspectos como nutrição, desenvolvimento mental, trabalho físico de prevenção de lesão, mais comprometidos com sessões individuais, com analista de jogo, para entender taticamente o jogo e o comportamento. Então, eu acho que isso... Você vai juntando um pouquinho de cada coisa no final. O produto final é massivamente mais robusto do que o que a gente tem. E as peculiaridades de se viver em Mônaco? Pô, é diferente, hein, meu? É perigoso, principalmente para as crianças. Qualquer folguinha, a gente procura sair de lá para as crianças viverem o mundo real também. Sim. Tem muita coisa positiva, sim. É o mundo da fantasia mesmo. Em alguns momentos é, principalmente agora no verão. Então, assim, a questão dos carros, de marca, de luxo, né? Mônaco é conhecida por esse requinte, por um ambiente premium. O grande premium, por exemplo, você pode ver da janela da sua casa. Exatamente. Assim, tem eventos o ano inteiro. Então, a cidade proporciona experiências únicas. Você tem os melhores restaurantes do mundo em Mônaco, em dois quilômetros quadrados. Você pode sair na rua e cruzar com Djokovic na rua, por exemplo. Sim, bastante gente conhecida, ídolos do esporte moram em Mônaco. Isso aconteceu com você, né? Sim. Tenistas, pilotos de Fórmula 1. Ah, do Djokovic, como é que foi? Aconteceu comigo. Eu estava saindo da praia que tem Mônaco, que é o Larvoto, com os meus filhos. Ele estava na calçada, falando no telefone. E aí, obviamente, esperamos ele terminar a ligação para tirar uma foto. Mas muitos deles vão nos jogos, né? O Sverev vai sempre nos jogos do Mônaco. O Tsispas teve em dois jogos esse ano. O Leclerc, que é monegasco e é torcedor do Mônaco, então está sempre presente também. Você tem contato com esse mundo. e até meu filho joga tênis e ele treina no tênis clube, né? E é comum que esses grandes tenistas estejam treinando lá. O moleque vai ficar enjoado. É isso. Muitas vezes ele chega e fala, ah, hoje estava treinando o Sinner e não sei quem. Eu falei, cara, você tem noção do que está acontecendo? O número um do mundo treinando aí do lado. O número um do mundo treinando. Obrigado.